Se inscreve no canal curta deixe seu comentário Vamos lá em tempos de internet, nos quais a comunicação entre duas ou mais pessoas acontece em tempo real o hábito de escrever cartas caiu em desuso Hoje, somente os nostálgicos ainda insistem em trocar correspondências pelos correios o que mostra que vivemos uma época de imediatismo e praticidade No entanto, não se pode negar a importância de um dos mais antigos meios de comunicação de todos os tempos Sonhar com carta-cartas já representaram muito para o homem levando boas ou más notícias, aproximando amigos e familiares amenizando a saudade provocada pela distância facilitando a troca de juras de amor entre apaixonados e, ainda hoje simboliza um dos mais poderosos meios de comunicação Embora tenhamos perdido o hábito de escrever e enviar cartas ainda hoje é comum sonhar com cartas sendo esse sonho carregado de simbolismos tais como boas ou más notícias transformações conquistas saudades mesmo que não seja adepto de escrever cartas se você sonhou com uma é porque ela é a mensageira de algo que seu inconsciente quer revelar para você Vamos conhecer agora o que significa sonhar com carta 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 que chegam notícias a caminho por conta de sua importância histórica como instrumento de comunicação desde o surgimento da escrita, a aparição de uma ou mais cartas e um sonho simboliza contato, notícias, mensagens, informação, novidade na maioria das vezes, sonhar com cartas sugere novidades, viagens, conquistas e mudanças a caminho raramente, no sonho, você conseguirá ler o que está escrito na carta mas, se o fizer e se lembrar ou acordar, saiba que a mensagem dela é um conselho ou alerta a ser seguido sonhar que vê uma carta sonhos com carta indicam que você espera que alguém o ajude a tomar decisões sobre sua vida ou tem necessidade de resolver problemas pendentes indica que você anseia por uma transformação em sua vida esteja você escrevendo, enviando ou recebendo uma carta esse sonho está relacionado a comunicação, expressão, desabafo mostra que você tem profunda necessidade de ser compreendido outro significado de sonhar com carta é a chegada de notícias nos próximos dias podem ser de parentes ou amigos que se encontram longe ou à volta de alguém que andou afastado de você essa pessoa pode não estar distante fisicamente, mas sim, emocionalmente também indica que você sente saudades de alguém ou algo que viveu no passado ao mesmo tempo, revela que você não foge de desafios confira abaixo o significado de alguns sonhos bem comuns relacionados a cartas sonhar que vê uma carta se no sonho você vê uma carta quer dizer que está passando por um momento de desconforto e ansiedade no qual anseia por notícias no terreno amoroso, familiar ou profissional mas não sabe como dar o primeiro passo é um sonho quase sempre premonitório revelando que o conteúdo da carta enviada ou recebida pode se tornar realidade seja ele positivo ou negativo também está relacionado a problemas e situações no ambiente familiar se no sonho esta carta se encontra fechada mostra que você se recusa a enxergar alguma realidade em sua vida sonhar que escreve uma carta se no seu sonho você está escrevendo uma carta isso indica que precisa começar a executar algo que planeja há algum tempo ou mesmo enfrentar um problema do qual está fugindo sonhar que escreve uma carta é hora de tomar decisões e priorizar o que é realmente essencial em sua vida o conselho é deixe de lado a razão de vez em quando e ouça mais a voz do seu coração também pode significar o reencontro com pessoas que foram ou são muito importantes para você sonhar que envia uma carta se você sonhou que estava escrevendo uma carta significa que irá reencontrar pessoas que tiveram muita influência na sua vida também sugere que está insatisfeito com o relacionamento mas não sabe como conversar sobre isso você se sente tolhido e sufocado em sua liberdade de expressão ou percebe que a comunicação entre vocês não é mais a mesma reflita sobre isso e tome uma atitude sonhar que recebe uma carta para saber o que isso significa é preciso analisar o contexto do sonho se a carta chegou pelos correios você passará por momentos difíceis de preocupação e ansiedade também representa uma nova oportunidade ou desafio que terá que enfrentar se a carta for anônima revela que você precisa refletir mais sobre sua vida e relacionamentos se ela permanecer fechada significa que você tem medo de tomar decisões se consegue ler o conteúdo a mensagem do seu subconsciente estará presente nos dizeres da carta muitas vezes ela traz orientações de como proceder em algo que está deixando o sonhador inquieto sonhar com muitas cartas se você visualiza várias cartas no seu sonho significa que está apto a realizar várias tarefas e missões que lhe confiaram prepare-se para enfrentar e vencer novos desafios trata-se de uma mensagem otimista para que acredite mais em seu potencial pois obterá grande êxito no desempenho de algum trabalho sonhar com carta com notícias boas a mensagem presente nas cartas é sempre importante para analisar o sonho por isso, se as cartas trazem boas notícias existem bons presságios para um acontecimento que você espera em geral, é um aviso de que algo positivo está para chegar fique atento às oportunidades que a vida está trazendo para você sonhar com carta com notícias ruins do mesmo modo, se no sonho você recebeu uma carta com notícias preocupantes trata-se de um alerta para que se prepare para enfrentar alguma dificuldade em breve você poderá se deparar com obstáculos em alguma área da sua vida porém há grandes chances de ser bem sucedido também indica que precisa controlar seus impulsos pois pode magoar alguém que ama sonhar com carta anônima se você sonhou que recebeu uma carta anônima isso mostra que está preocupado com alguma situação o sonho é um alerta para que você reflita mais sobre os relacionamentos da sua vida seja amoroso, de amizade ou profissionais procure se proteger para não ser alvo de traição por parte de alguém próximo sonhar que rasga uma carta se no seu sonho você rasgou uma carta isso sugere que se sente despreparado para enfrentar algum problema também indica seu desconforto em relação a algum erro do passado ou injustiça que sofreu o ato de rasgar a carta por outro lado mostra que precisa resolver isso logo então colocar uma pedra sobre o assunto não vale a pena sofrer pelo que já passou se você rasgou a carta sem ler significa que tem tendência ao isolamento sonhar que não consegue ler uma carta esse sonho ilustra a sua sensação de impotência diante de um problema que não consegue resolver sozinho também pode indicar que você não enxerga as coisas como elas são se recusa a assumir suas responsabilidades sejam elas na vida profissional, familiar ou amorosa mostra ainda que você está protelando uma decisão por mais tempo do que o aceitável é hora de agir sonhar que recebe uma carta já aberta se você sonhou que recebeu uma correspondência e ela já está aberta isso mostra que tem muito medo de se expor opinião pública indica que alguns desejos ou segredos podem ser revelados contra a sua vontade também pode significar que irá enfrentar alguma situação constrangedor em breve gostou do vídeo se inscreve no canal curta compartilhe deixe seu comentário assim você está ajudando o canal a crescer obrigada até o próximo vídeo com você eu 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 O que é isso?